Agora, para a titularidade, já nesse amistoso, nesse jogo que Santa Cruz tem domingo contra a equipe do Campinense. Você está se sentindo bem? Está se sentindo em casa? A palavra é essa. Claro, né? A casa que... onde eu comecei, que é a minha segunda casa, então... É... adaptação é isso, não tem problema. Agora é... é poder dar continuidade ao trabalho e esperar que domingo eu possa estar tendo essa oportunidade e estar aproveitando. O que é mais importante nesse momento, para quem chegou de fora, o grupo já estava formado, mas quer uma vaguinha ali de titular. E principalmente ao lado do Quiros. A gente respeita, né? Todo mundo quer jogar titular, todo mundo está procurando seu espaço, mas a gente procura trabalhar e respeitar todo o companheiro. E dentro de campo fazer o nosso melhor para que a gente possa estar conseguindo essa vaga titular. E com essa sequência aí de lesões do Thiago Cunha, essa saída do grau, tem espaço lá no ataque, né? Ao lado do Quiros. Claro, a gente não queria dessa forma, né? Mas a gente trabalha para que as oportunidades apareçam. Então, essa oportunidade está aparecendo. Espero que eu possa estar agarrando com vontade, com dedicação e fortalecendo a equipe de Santa Cruz. Muito se fala das tuas condições fisicamente. Como é que você está fisicamente para esse jogo? A gente fala que está sempre bem, né? Mas a gente fica bem jogando. Pegando ritmo de jogo, a gente sabe que... A gente que é jogador sabe a diferença de trabalhar dia a dia e jogar. Então, você tem que adquirir ritmo jogando e se dedicando aos trabalhos. O que é que tem de diferente do Ricardinho para aquele tempo que esteve aqui no Arruda para esse Ricardinho até agora? A idade, né? Aumentou, né? A idade aumentou. Mais experiente, mais claro que... Dedicando sempre ao Santa Cruz, todo o empenho, todo o trabalho. E a experiência durante o jogo, saber ler o jogo dentro de campo. Naquela época, a gente é mais novo, a gente quer pegar a bola de uma trava ou outra e levar. Hoje, a gente já sabe correr os detalhes de campo, dosar, saber a hora de tocar, a hora de partir para cima. É isso que a gente possa estar colocando dentro de campo no domingo.